Como realizar o cálculo da data provável do parto? Olá na enfermagem! Eu sou o professor e o enfermeiro Ivo Salles e nessa aula é uma aula totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. E se prepararão uma aula sobre saúde da mulher. Nessa aula eu quero te ensinar como realizar o cálculo de forma correta e descomplicada sobre a possível data do parto. E claro, se você quiser aprender tudo isso e não perder nenhum detalhe, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Sou o enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Desconquista de Enfermagem. Muito bem, pra começar logo o nosso vídeo com chave de ouro vou pedir pra você, você, você mesmo que está me assistindo a clicar agora no botão de inscrever-se. A gente está produzindo conteúdo de segunda, quarta e sexta sempre às 17 horas. E pra complementar, toda terça e toda quinta eu entro ao vivo aqui pra conversar com você. Então, pra você não perder nenhuma informação importante clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Eu tenho certeza que você não quer perder essas informações. Não é mesmo? Vamos agora aprender como a gente calcula a data provável do parto. Mas antes, eu preciso te esclarecer aqui algumas informações importantes. Por exemplo, é comum que te falem que a gestação dura nove meses. Na realidade, não é bem assim. Na verdade, o tempo médio de uma gestação é 280 dias. E pra ficar mais fácil, a gente separa esses 280 dias em semanas e não em meses. Por quê? Ora, se eu pegar 280 dias e dividir isso aqui em 7 dias, que são a quantidade de semanas, eu vou ter 40 semanas. Ou seja, mais ou menos ali o tempo de uma gestação são de 40 semanas. O que corresponde a 10 meses de 28 dias. E por que a gente não fala primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e 100 semanas? Ora, fevereiro é um mês de 28 dias. Março é um mês de 31 dias. Janeiro, fevereiro, março, abril é um mês de 30 dias. Então eu tenho mês de 30 dias, mês de 28 dias, mês de 31 dias. E acabo bagunçando um pouco. Agora, semanas não. As semanas sempre são 7 dias. Não tem semana com 5 dias, com 4 dias. Todas as semanas, de domingo a domingo, são 7 dias, tá certo? Por isso que a gente calcula e fala a idade gestacional em semanas. Ah, gestante tá com 3 semanas de gestação. Essas semanas são divididas em trimestres. Por exemplo, até a 13ª semana, o paciente tá no primeiro semestre. Da 13ª semana até a 26ª, o paciente tá no segundo trimestre. E da 26ª, 27ª em diante, o paciente tá no terceiro. Ivo, e qual é a informação que eu preciso para realizar o cálculo da data provável do parto? Eu preciso de quais informações? Eu preciso do calendário astral dela? Não. A única informação que a gente vai precisar vai ser a data da última menstruação, que a gente chama de DUM. É interessante que a data da última menstruação seja... A pessoa me diga o primeiro dia. Isso mesmo. Eu vejo algumas pessoas calculando como se fosse o último dia. Mas não. Para o cálculo da data provável do parto, a gente pega o primeiro dia da data da última menstruação. É a única informação que eu preciso ter para realizar o cálculo da data provável do parto. E claro, Ivo, é 100% confiável que a data vai ser essa? Foi calculado que vai ser dia 30 de abril. Vai ser 30 de abril certeiro? Não. Não é uma certeza absoluta. É uma possibilidade. Há uma grande chance de ser nesse dia. Pode ser antes? Evidentemente que sim. Pode ser depois? Claro que sim. Esse cálculo é baseado em um tempo de gestação de 40 semanas. Mas a gente tem aí gestação de 37, de 38, de 39, de 41 semanas. Até 41 é normal. Após 41... ...cirúrgica, né? Vai realizar uma cesárea nesse paciente, tá bom? Mas essas são as informações que eu preciso passar para você, tá certo? Ivo, e como é que a gente calcula? Bem, é o que eu vou te ensinar agora através da regra de Naegli. Como é que a gente faz esse cálculo? Bem simples. Você vai pegar o dia da data, o primeiro dia da data da última menstruação, vai pegar os meses, e os meses você pode somar 9 ou reduzir 3. Algumas pessoas vão te falar que, ah, se a pessoa menstruou de janeiro a março, você soma 9. Ah, se a pessoa menstruou de abril a dezembro, você reduz 3. Pessoal, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Quer ver? Vamos lá. Vamos supor que houve uma gestação que aconteceu no mês de abril. Vamos somar 9 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, né? Aí vamos lá. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, certo? Somei 9 meses, deu janeiro. Ivo, vamos reduzir 3. Falei que era abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Menos 3. Abril, março, fevereiro, janeiro. Deu o mesmo mês. Então, tanto faz somar 9 ou reduzir 3. Dá a mesma coisa. Não precisa ficar decorando. Ah, eu somo 9 ou reduzo 3. Mesma coisa, tá certo? Dá sempre o mesmo resultado. A diferença é que em um você ultrapassa o ano, né? O outro não. E o dia, a gente vai somar 7 dias. E claro, a gente tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, a pessoa pode ter menstruado no dia 30. E aí? Ela vai ter a data provável do parto do dia 37? Não existe data dia 37, né? Então, a gente vai pegar ali o dia 30, dia 31, depender do mês, e vai contar com os dias do mês seguinte. Ou seja, 1, 2, 3, a contagem é zerada. Mas calma que tem cálculo aqui para te auxiliar. Tá certo? Vamos para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é bem simples, bem comum da gente realizar. Tá bom? Vamos lá. A data da última menstruação foi dia 7 de maio. Então, como é que a gente vai realizar esse cálculo aqui? Vamos lá. A gente soma 9 ou reduz 3. Para reduzir 3 aqui está mais fácil, né? 5 menos 3 é 2. Ou seja, eu sei que vai ser em fevereiro. E a gente soma 7 no dia. Ela menstruou no dia 7. 7 mais 7 dá 14. Então, a data provável do parto para esta mulher que menstruou no dia 7 de maio vai ser dia 14 de fevereiro, óbvio, do ano de 2023. Bem simples. É só somar 7 no dia da data e subtrair 3 no dia do mês. No mês correspondente. Ou somar 9. Vai dar a mesma coisa. Quer ver? Maio. Vamos lá. Maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro. Somei 9. Dá o mesmo tempo. Bem simples esse cálculo aqui. Agora, faça esse exemplo aqui. Exemplo 1. Aqui, óbvio que tem pegadinha, né? Dia 29 de julho. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos aqui subtrair 3 do mês. Quanto é 7 menos 3? 7 menos 3 é 4. 4 corresponde a que mês? Janeiro, fevereiro, março, abril. Sei que esse menino vai nascer em abril, certo? E ela menstruou no dia 29. Quanto é 29 mais 7? O mês ali é que mês? Abril, né? Abril tem quantos dias? 28, 30 ou 31? Sabe isso? Existe a técnica milenar ensinada por vovó. E a gente utiliza aqui a nossa mão. Todas as respostas hoje a gente tem disponível na palma da nossa mão. Seja no celular ou seja, de fato, na palma da sua mão. Para isso, você pode calcular da seguinte forma. Tudo que for aqui em cima significa que tem 31 dias. Então, janeiro tem 31. Aí desce para fevereiro, que é 28. Sobe março, 31. Entendeu? Fez março. Abril é 30. Maio, 31. Julho, 30. Julho, 31. Aí continua aqui. Agosto, 31. Agosto, setembro, 30. Outubro, 31. E assim vai até 31. Dezembro, tá? O que for aqui em cima sempre vai ser 31. Então, olha só que mês ela tá. Abril. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril tem 30 dias. Então, eu sei que em abril eu vou ter até dia 30. Então, se a data da última menstruação dela tá dia 29, vamos fazer o cálculo. 30, dia 1º, dia 2º, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Então, contei 7 dias. Eu sei que ela vai, esse menino aí, essa criança, vai nascer no dia 6. Só que o que que acontece? Vai ser 6 de abril? Não. Porque o que que eu fiz aqui? Eu não troquei de mês. Eu, do dia abril, o mês de abril, eu contei até o dia 30. Depois foi 1, 2, 3 do mês seguinte. Qual é o mês que vem depois de abril? Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio. Então, na realidade, esta criança não vai nascer no dia 6 de abril. Vai nascer no dia 6 de maio. Por quê? Eu precisei somar a mais dos dias de abril, né? Foi abril e aí eu contei também com os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 6 de maio. Então, 6 de maio, 6 do 5, vai ser a data provável do par. Para essa pessoa que teve a data da última menstruação, dia 29 de julho. Tá bom? Tem mais um exemplo aqui. Vamos lá. Faça esse exemplo aí. Coloca nos comentários. Eu pauso no vídeo. Então, vamos realizar. Esse exemplo aqui, bem simples, tá certo? Adiciono aqui 9 do mês de janeiro. Tem aqui que é o mês 10. E adiciono 7 do dia, né? 16 mais 7. Não sei. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, eu sei que vai nascer no dia 23 do 10. 10 é o quê? Agosto, setembro, outubro, né? 23 de outubro. Essa vai ser a data provável do parto para essa pessoa que menstruou. No dia 16 de janeiro. Mas é muito fácil se a pessoa souber a data da última menstruação. E se ela não souber isso? Se a pessoa não souber a data da última menstruação, a gente vai por aproximação. Por exemplo, se a pessoa disser que menstruou no começo do mês, a gente vai utilizar o dia de referência, dia 5. Se a pessoa utilizou no mais ou menos no meio do mês, a gente utiliza como referência o dia 15. E se a pessoa disser que menstruou mais ou menos no final do mês, a gente usa como referência o dia 30. Tá bom? Então, por exemplo, a pessoa que menstruou, sei lá, no começo do mês de março. Onde é que vai ser a data da última menstruação? No começo do mês de março. Então, foi dia 5, né? 5 com 7, 12. Março. Janeiro, fevereiro, março. 3 com 9, dá 12. Então, vai ser mais ou menos aí dia 12 de dezembro. Tá bom? E se fosse no dia 15? Vamos lá. 15 com 7, 22. Então, seria dia 22 de dezembro. E se a pessoa tiver menstruado mais ou menos no final do mês? A gente usa como referência o dia 30. Então, vamos lá. 30 de março foi a data da última menstruação, certo? Janeiro, fevereiro, março. Essa pessoa talvez nasça em dezembro. Dia 30, a gente usa aqui referência. Dia 30 de dezembro. Então, dezembro tem 31 dias. Vamos lá. Dia 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa pessoa vai nascer no dia 6. Só que dia 6 de quê? 6 de janeiro. Então, é assim que a gente faz mais ou menos a data quando a gente não sabe o dia da DUM. Óbvio que o ideal seria realizar uma ultrassonografia principalmente no primeiro trimestre, porque é uma maior acurácia. Inclusive, maior acurácia até do que essas fórmulas aqui que a gente tá fazendo, tá? Mas caso ainda não fez a ultrassonografia, e a ultrassonografia vai dizer que é a idade gestacional, caso ainda não esteja disponível essa informação para realizar a data provável do parque, calcular a idade gestacional, a gente utiliza essas referências aqui. Começo de mês dia 5, meio do mês dia 15, final do mês dia 30, tá bom? É assim que a gente realiza o cálculo da data provável do parque. Agora eu quero saber de você. Se você não sabia, e se eu te ajudei de alguma forma, vou pedir logo pra você clicar no botão de gostei, vai. Clicou no botão de gostei? Quando vocês clicam no botão de gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom e acaba compartilhando pra mais pessoas. Inclusive, compartilha esse vídeo, por favor, me ajude, ajuda a dividir o meu trabalho. Se ficou com alguma dúvida em algum processo aqui do vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Adoro responder os meus alunos. Combinado? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Pra mim é um prazer estar com vocês em mais uma aula. Eu vou ficando por aqui, mas você não. Eu quero que você agora vá maratonar um Desculpito e tem mais. Tá passando o vídeo aqui na tela? No playlist, Maratona. Eu vou maratonar Netflix, bem aqui, Maratona. Vai lá!